E com o rodeio em Rio Preto se aproximando, o comércio já sente a melhora no movimento, principalmente as lojas especializadas. A geração de empregos é outro ponto forte por conta da festa. Mais de 1.500 vagas diretas devem ser geradas de acordo com os organizadores. A loja especializada em moda country está cheia de novidades por conta da temporada de festas do peão pela região. O movimento de clientes é grande e aumenta em torno de 50% neste período do ano. A gente percebe uma grande movimentação, as pessoas procurando para poder ir bem trajada nas festas de rodeio, não só aqui na cidade de São José do Rio Preto, mas na região toda. Enquanto o público corre atrás para garantir a bota, a fivela, o chapéu e outros adereços, No recinto de exposições em Rio Preto, a movimentação é intensa de pessoas erguendo a estrutura da festa. O setor onde vão estar os camarotes já está bastante adiantado. Ao todo, 500 toneladas de ferro vão ser utilizadas aqui. São 2 mil metros quadrados de arquibancadas e uma capacidade para 10 mil pessoas por noite. A expectativa, segundo os organizadores, é de que o rodeio movimente mais de 2 milhões de reais em negócios durante os dias de festa na cidade. Isso além de fomentar o turismo em toda a região. Acho que isso contribui para a arrecadação do município, os hotéis, enfim, acho que todo mundo ganha e o público se diverte com o entretenimento que é importante na vida da gente também. Em relação à geração de empregos, os números também são positivos. Mais de 1.500 vagas diretas devem ser geradas. A festa, que vai durar cinco dias, vai ter muitas atrações e novidades que prometem agradar em cheio aos visitantes. A gente conseguiu trazer esse ano o que há de melhor nos shows no Brasil. E o grande diferencial esse ano também vai ser no rodeio, que é com a equipe Rosetta, o campeonato que mais revela talentos no país, o campeonato que mais eventos tem. Enfim, uma grade muito grande aí de atrações e de rodeios para agradar todo mundo. O Rio Preto Country Bulls começa na próxima quarta-feira, dia 19, e vai até o dia 23. Na grade de shows tem João Bosco e Vinícius, Henrique e Juliano, Marília Mendonça, Zé Neto e Cristianos, Jorge e Matheus e Matheus e Cauã.